As uniões estáveis aumentaram nos últimos 10 anos e o número de divórcios também cresceu. Passou de 1,8% em 2000 para 3,1% em 2010. Os dados são do Censo, divulgados hoje pelo IBGE, que mostram ainda que os casamentos do tipo civil e religioso diminuíram de 49% para quase 43%. A mudança do perfil da nuptialidade no Brasil, ela reflete os avanços da própria sociedade. Você tem um maior número de divórcios, você tem um maior número de uniões consensuais que são reconhecidas pela legislação brasileira como de direito a partir de um certo período. Então, o que se observa são mudanças na composição das próprias famílias, que têm menos filhos, que têm composições diferentes, que as pessoas casam e descasam, que é algo moderno, que acontece nas sociedades modernas.